Em Segundo Sol, Remy deixa todos em choque e tira Luzia da cadeia. Próximos capítulos, a sua radionovela. Seja muito bem-vindo e para não perder nossos vídeos, basta se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho. E não esqueça de compartilhar com quem gosta de novela. Remy toma uma atitude inusitada nos próximos capítulos. Ele resolve tirar Luzia da cadeia e livrá-la das acusações sobre a sua suposta morte, se entregando para a polícia e assumindo o crime de falsidade ideológica. Tudo começa quando ele for salvo por Beto de ser morto por Laureta. Foi um susto, você me salvou de ser morto por aquela maluca, Beto. Eu nem sei se eu mereço depois de tudo que eu fiz. Pelo menos ainda está em tempo de assumir que estou vivo e livrar Luzia da cadeia, diz para ele. Imediatamente o personagem é levado para a cadeia e Luzia é libertada. Ela deixou o presídio e todos estarão à sua espera no lado de fora. Estou tão feliz, tão feliz de ver vocês todos aqui. Tão feliz de estar livre, meus filhos queridos, Beto, meu amor, minha irmã, meus amigos. Comemora a mocinha. Todo mundo aqui lhe ama muito, Luzia. Declara Beto que a pede em casamento e os dois comemoram a união no penúltimo capítulo. E mim, então, é agradecido pela mãe. A gente está tão orgulhoso de você. Meu filho, você fez a coisa certa. Luzia foi solta e nossa família nunca teve tão unida. A atitude de Remy será tomada após a surra histórica que Beto leva dele na trama. Para saber mais da sua novela favorita, basta clicar num desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. O da direita, por exemplo, traz vários vídeos de Segundo Sol. Obrigada e até a próxima!